E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui desse filme interessante que tá aí no cinema, que é o Batem a Porta, né? Ele recém entrou ali pro cinema e é um filme que traz ali um dos protagonistas, aquele Dave Bautista, e é do Shyamalan, né, esse filme, então é sempre aquela coisa, ou vai ser bom, ou talvez vai ser meio estranho, meio louco, e todo mundo tava especulando que esse filme é um pouco sobre... como é que a gente vai dizer aqui? Sobre empatia, sobre o ser humano e esse tipo de coisa. Então esse filme fala sobre isso, né? E daí, durante as férias, numa cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos de refém, por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse. Então aqui a gente tá falando de um filme de apocalipse, mas a gente não sabe do que que é, não é de zumbi, não é disso, não é daquilo, sabe do que que realmente vai ser o filme, é um apocalipse do quê? Porque todo mundo pensa já em zumbi, né? A gente tem também o Rupert Grint, que é o Ronnie lá no Harry, né? E também o Jonathan Groff, que eu fiquei até bem surpresa de ver ele aqui, que ele ficou mais famoso pela série Mindhunter lá na Netflix. Mas, enfim, é um filme, assim, que eu gostei, mas não é todo mundo que compartilha dessa minha ideia. Então, vamos lá.